Hoje, dia 15 de março de 2019, canal principal do bairro Hernanesá. Hoje, 15 de março de 2019, século XXI, ainda convivemos com redesgotamento sanitário em rede pluvial. Crime ambiental. Esse crime, hoje, por mais que a empresa de saneamento do Estado da Bahia insisti em dizer que são redes clandestinas de moradores que fazem essas intervenções irregulares, nós, moradores, insistimos em dizer que isso é culpa da própria empresa de saneamento, que mantém extravasores na sua rede para poder resolver um problema que essa empresa tem de manutenção da sua casa de máquinas. Ou seja, a Embasa, ela mantém uma casa de máquina aqui no bairro Hernanesá e Deus Bahia, no caminho 37, onde essa casa de máquina, ela tem, me parece que, quatro bombas. E essas bombas, quando dão problema, elas deixam de puxar a rede. E essa rede, ela começa a extravasar, ou seja, ela começa a supurar na superfície. Isso trazendo constrangimento, não só para a empresa, como também para os moradores. Por quê? Porque o esgoto passa a ficar a céu aberto. Onde é que começa a sucurar? Nos PVs da empresa e também, e também, nas caixas de, que eles chamam de CIs. Ou seja, naquelas caixas que ficam na porta do morador, né, do usuário, da empresa de saneamento base do estado da Bahia, a Embasa. E aí, o que é que acontece? Nós, moradores, começamos a ligar para a Embasa. Para evitar esse constrangimento, o que a Embasa faz? Ela coloca extravasores conectando do seu PV, abaixo de 50 centímetros da superfície, um extravasor conectando a rede pluvial. Ou seja, normalmente canalizando nos PVs da rede pluvial do município. Ou seja, a rede pluvial é obrigação e responsabilidade de manutenção do município, no caso, Ilhéus. E a rede de saneamento básico é obrigação de manutenção da Embasa. Vamos chamar assim a empresa baiana de saneamento básico, em Embasa. E o que é que acontece? Acontece esse caos. Em pleno sol quente, céu azul, podemos ver aqui. Não há sinal de chuva nenhum, como podemos verificar. E aí, nós estamos aqui, ó, com o canal pluvial, um canal da rede pluvial, né? Que, inclusive, está precisando de manutenção também, que o canal tem que estar limpo, não nessa imundice. E aí, a gente chama a atenção do responsável da manutenção, por causa do poder público municipal, para fazer sua intervenção, também, para dar exemplo também à própria Embasa. Porque aí, sim, a gente fica mais visível ainda esse problema do esgotamento da Embasa. Veja o que a gente vai se aproximar, olha o quantitativo de água que corre. Mas não é uma água comum, é uma água da Embasa, que vem dos extravasores. Esses extravasores, quando começam a ser acionados, isso quer dizer que a rede está entupida. E aí, a Embasa tem que entrar imediatamente para fazer a manutenção com seus caminhões.